Você percebeu? Toda venda é igual. Eu sei, nesse momento você está discordando de mim afirmando. Todas as vendas não são iguais, todas as vendas são diferentes, todos os nossos compradores potenciais têm necessidades diferentes, crenças diferentes, valores diferentes, objeções diferentes e pontos de dor diferentes. Então, como toda venda pode ser igual? Afinal, essa parece uma noção bastante absurda, não? Esse é o primeiro de uma série de três vídeos onde vamos entender como decodificar a venda, dominando 100% do processo de convencimento, usando nada mais nada menos que um roteiro de vendas validado que já gerou mais de um bilhão de reais em receitas nos mais variados nichos, com os mais variados tipos de clientes e que vai tornar o fechamento de um novo cliente algo muito simples. Bem-vindo ao algoritmo da venda. Ainda que você deixe de lado os aspectos evidentes, de que modo toda venda pode ser igual? Pegue os inúmeros bens e serviços a vendas no mercado global. Todos eles são diferentes. Pegue as situações financeiras dos seus compradores potenciais. Eles também são diferentes. E pegue os conjuntos únicos de ideias pré-concebidas que cada comprador em potencial leva para cada venda. Não apenas sobre o seu produto, mas sobre você, sobre confiar em vendedores em geral e sobre o próprio processo de tomada de decisão, no que diz respeito a comprar. Mais uma vez, eles são todos diferentes. Quando você pensa em todos os aspectos diferentes que podem surgir em qualquer momento em uma venda, não se surpreenda que somente o percentual minúsculo da população fique à vontade com a ideia de entrar em uma situação que demanda vendas e influência. O restante do mundo se afasta ativamente disso, embora saiba como é absolutamente crucial para obter riqueza e sucesso. Uma descoberta que me atingiu como uma bomba atômica, que me levou diretamente à criação do roteiro de vendas que eu vou compartilhar com você. A real é que esse roteiro não é meu. Ele foi usado para criar uma grande fortuna e uma velocidade récord. A descoberta desse roteiro não se deu lentamente. Ela surgiu de uma vez só durante uma sessão de treinamento de vendas de emergência que Jordan Belfort, também conhecido como Lobo de Wall Street, deu em um salão original da Strato para seus 12 corretores. Eu fiz uma pergunta sobre quais são as principais dúvidas sobre roteiro de ligação e seu uso para fechar mais vendas. Hoje eu vou te mostrar como resolver cada um desses desafios. Jordan tinha um grande desafio. Ensinar para os vendedores como fechar negócios com pessoas ricas. Infelizmente, como também dizem, é mais fácil falar do que fazer. No final das contas, era extremamente desafiador treinar um bando de idiotas para confrontar os mais ricos investidores dos Estados Unidos. Revelou-se uma tarefa impossível. Após quatro semanas de telefonema, os vendedores não tinham fechado uma única venda. Nenhuma. E pior ainda, como a mudança de álbum tinha sido uma ideia do Jordan, os corretores ocupavam por sua infelicidade. Eles tinham passado de 12 mil dólares por mês, que ganhavam de comissão, para zero depois da ideia do Lobo. E não se engane, ele havia tentado de tudo. Após fracassar lamentavelmente com seu próprio sistema, ele leu diversos livros, ele ouviu fitas, ele foi a seminários e até mesmo ele cruzou os Estados Unidos de avião para ir em um seminário que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia. Durante três dias, ele teve supostamente acesso aos maiores treinadores de vendas de todo o mundo. Novamente, saía de mãos abanantes. Por mais perturbador que fosse, depois de um mês inteiro participando de diversos treinamentos e coletando muita informação, a informação mais valiosa que ele descobriu é que o seu próprio sistema de treinamento se mostrara muito mais avançado que qualquer outra coisa. E aí, se não estava funcionando, o que faltava ele fazer? Só tinha um ponto que não fazia sentido. O enorme sucesso que Danny e o próprio Lobo estavam tendo nos telefonemas. Suas taxas pessoais de sucesso haviam chegado a mais de 50% e Danny estava com 30 e pouco. Como ele podia telefonar usando a mesma informação, o mesmo roteiro, vendendo as mesmas ações e conseguir um resultado tão diferente? No final da quarta semana, os vendedores basicamente haviam desistido. Estavam desesperados para voltar para o mundo das ações baratas e à beira de um motim. Então, ali estava Jordan Belfort, na frente do salão, desesperado por uma solução. Ao rever aquele momento, em pé diante dos corretores, tentando explicar como toda venda igual, ele nunca teria adivinhado como estava perto de inventar o mais poderoso sistema de treinamento de vendas do mundo. Quando ele disse que toda venda é igual, o que ele queria dizer naquela noite, e que acabou sendo uma das ideias mais profundas que ele já teve, é que todas aquelas diferenças mencionadas, necessidade individual, objeções, valores, pontos de desconforto, os mesmos três elementos fundamentais precisavam estar presentes na mente de qualquer comprador antes que você tenha a menor chance de fechar um negócio. E a real é que não importa o que você está vendendo, como você está vendendo, o quanto custa ou até mesmo o quanto o comprador em potencial tem para gastar. Se é tangível, se é intangível, se é pelo telefone, se a venda é presencial. Se em determinado momento você conseguir estabelecer esses três elementos cruciais na mente do seu comprador, você não vai ter nenhuma dificuldade em fechar um negócio. Agora, ao contrário, se apenas umzinho estiver ausente, você não tem nenhuma chance de fechar esse contrato. Os três elementos. Ó, muita atenção. O primeiro elemento é clicar no botão curtir e se inscrever. Brincadeira, brincadeira. Mas você percebeu o quão profundo e detalhado está esse vídeo? Esse tipo de conteúdo, ele é útil para você? Se sim, deixe a sua curtida, se inscreve no canal, compartilhe com a galera. Assim você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. E esse é um excelente indicativo para a gente saber se produz mais conteúdos parecidos com esse. Nós chamamos esses três elementos centrais de 3x10. Agora entende. Qual é o nosso grande objetivo? Pensa numa escala de 1x10. O meu objetivo é entender qual é o grau de certeza que o comprador tem. Pensando, se ele não tem nenhuma certeza, ele está na etapa 1. E se ele tem 100% de certeza, ele está com 10. Antes que haja qualquer chance de um possível comprador adquirir um produto, ele precisa estar absolutamente certo de que esse produto faz sentido para ele. De que atende as suas necessidades. De que elimina qualquer dor que ele pode sentir. Então, o primeiro é o produto, ideia ou conceito. Essencialmente, o seu comprador potencial precisa estar absolutamente certo de que ama o seu produto. Seu comprador potencial precisa achar que é a melhor coisa inventada desde a batata palha. Batata palha é pica. Isso inclui tanto produtos tangíveis, como carros, barcos, casa, comida, roupas, produtos de consumo e vários serviços que as pessoas utilizam. Quanto produtos intangíveis, como ideias, conceitos, valores, crenças ou qualquer visão que possa se ter do futuro. E se possível, o comprador não confia no vendedor? Durante a apresentação de vendas, por exemplo, o vendedor acidentalmente disse ou fez algo que irritou o potencial comprador. Ao ponto dele não confiar mais nele. Quais são as chances que ele compre? Eu vou lhe dizer quais são elas. Zero. Nada. Simples e direto. Se o potencial comprador não confia no vendedor, não há absolutamente nenhuma chance da sua compra ocorrer. Se ele tiver tanta intenção de comprar o produto, simplesmente ele encontrará outra pessoa que venda a mesma coisa e um vendedor que ele confie e comprará desse vendedor. Simples assim. Então esse é o segundo dos 3.10. Confiança. Entre esses dois extremos, você tem todos os graus de certeza. Numa ponta, ele não confia nem um pouco no vendedor e ele não vai tomar adição de compra. E na outra, ele confia 100% de olho fechado. Ele sabe que vai tomar uma excelente decisão trabalhando junto com esse vendedor. Qualquer que seja o caso, o que importa é que do mesmo modo como você tem graus variáveis de certeza para como o comprador potencial se sente sobre o seu produto, há graus variáveis de certeza para o que o comprador potencial sente sobre o vendedor. Consequentemente, se você deseja que o comprador diga sim, quando você fizer aquela pergunta se ele vai comprar, você precisa estar o mais perto possível do 10 para essas duas coisas. Confiança no vendedor e confiança no seu produto. Agora me diz uma coisa. Digamos que você conseguiu levar o comprador potencial a um nível muito próximo do 10 para as duas coisas. Ele irá comprar de você sim ou não? Me responde aqui nos comentários. Bom, se você chutou bem, a resposta é talvez sim, talvez não. Porque, na verdade, está faltando uma última coisa que vai dar a segurança necessária para o comprador tomar a decisão de comprar de você. Então, agora tem um último ponto crucial. Se o potencial comprador não confia na sua empresa, não adianta. Essa venda não vai sair. Digamos que esse potencial cliente é algo muito negativo sobre a sua empresa. Algo que levou ele a acreditar que a empresa pode não garantir o produto que está oferecendo ou, então, que ela pode não dar o atendimento que foi prometido durante a venda. Pensa aí. Quais são as chances desse cara comprar? Baixíssimas, concorda? Esse é o terceiro dos três 10. Vamos só recapitular. O produto, a ideia, o conceito, confiança no vendedor e, por último, confiança na empresa. Por isso, é muito mais fácil vender para quem você já atende do que para novos clientes. Mesmo que você não tenha uma relação pessoal com eles. O fato é que ele tem uma relação com a sua empresa. O que significa que o terceiro 10 já foi estabelecido, deixando você com a necessidade de cuidar apenas do primeiro e do segundo. Agora é o seguinte, se você já atende essa empresa, é bastante evidente que ele já comece com um alto grau de certeza, tanto no produto quanto no vendedor. Afinal, ele já tomou a decisão no passado de comprar de você. Atenção, independente de qual seja o caso, a pessoa do outro lado, o teu potencial comprador, ele sempre vai começar a conversar contigo com algum nível de certeza dentro dessa escala. Cara, no final do dia, o que você tem que pensar? Não importa qual produto você está vendendo, se o comprador potencial passa pela sua porta, se ele atende o telefone ou se ele clica no seu site. Ele sempre vai estar com algum nível de noção prévia sobre você, sobre o seu produto e sobre a empresa que você trabalha. As pessoas não compram com base em lógica, compram com emoção e depois justificam a sua decisão com lógica. Nós transformamos, deixe-me pensar a respeito em sim, eu ligo para você em sim, preciso conversar com a minha esposa em sim, e é um momento ruim do ano em sim. E é para isso justamente que esse script serve. Só para você ter uma noção, ele foi concebido e otimizado com o objetivo de te ajudar a conduzir uma venda de forma que você consiga assumir imediatamente o controle da venda, coletar informações ao mesmo tempo em que você estabelece uma enorme conexão com o comprador e consiga fazer uma transição suave para a apresentação da sua solução, de modo a iniciar um processo de construir a certeza absoluta para cada um dos três. O script de vendas da Straton Oakman era muito detalhado. Eram descritos os discursos para cada etapa da prospecção. O vendedor que começava a trabalhar na organização recebia um documento completo do que falar e como lidar com qualquer objeção do Prosper como já possuo uma corretora e estou feliz com ela ou então não estou interessado em comprar nada. No próximo episódio dessa série, vamos destrinchar cada parte do roteiro de ligação analisando em detalhes sua estrutura e uso.